Olá, tudo bem galera do projeto Mundo Novo Paraíso, sede, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês as duas últimas atividades para a gente poder fazer o exame da faixa branca para adquirir a faixa amarela. Quatro bases de mão parada e um minuto na postura do cavalo, para mostrar resistência nas pernas, tá bom? Vamos começar com as bases de mão parada, tá bom? Vamos lá. Mão na cintura, abre quatro passos, postura do cavalo. Vamos começar com o soco frontal, soco reto, soco do carneiro, estenda a mão esquerda, conta dez. Já, di, sam, re, um, lo, cha, pa, gao, sa. Nas laterais agora, vira a postura do ar de flecha, bate o soco do carneiro, volta com a postura do cavalo, bate o soco do sol. Com o outro lado, postura do ar de flecha, soco do carneiro, volta, bate o soco lateral na postura do cavalo. Di, sam, sei, um, lo, cha, pa, gao, sa. Dois socos, ora começando com a mão esquerda, ora com a mão direita, sam, sei, um, lo, cha, pa, gao, sa. Agora, borboleta, borboleta, borboleta do lado esquerdo, gira a postura do ar de flecha, bate, volta com a postura do cavalo, defendendo, o outro lado, gira o ar de flecha, bate. Sa, sam, sei, um, lo, cha, pa, volta com a mão na cintura. Entenderam, pessoal? Agora, nós vamos fazer a segunda atividade, um minuto na postura do cavalo. Vou mostrar para vocês, não posso ficar um minuto, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Mas sentem me acompanhar. Vamos abrir quatro passos. Respira fundo, concentra e tenta ficar um minutinho. Palma de muda, postura do cavalo, vem baixinha, mandando o centro de gravidade mais próximo do chão e fica quietinho aí. Aí vocês vão ficar um minuto e é o exercício final da faixa branca. Tá bom, pessoal? Pessoal, muito obrigado. O Xeném agradece e espera o retorno do vídeo de vocês. Tudo de bom, galerinha? Tchau, tchau.